Carnaval chegou, cuidado com a diabinha Ela tem fama de santinha, fala que dorme na amiga Só que é tudo mentira, só que é tudo mentira Aqui no baile da Austrália avistei essa safada De panem fumando a braba, de brama estalou a lata Já veio jogando a raba, jogando, jogando a raba Jogando, jogando a raba, jogando, jogando a raba Eu, ela que vem de BR, o ASTRI no momento Carnaval chegou, cuidado com a diabinha Ela tem fama de santinha, fala que dorme na amiga Só que é tudo mentira, só que é tudo mentira Aqui no baile da Austrália avistei essa safada De panem fumando a braba, de braba estalou a lata Já veio jogando a rabo, jogando, jogando a rabo De panem fumando a braba, de braba estalou a lata Já veio jogando, jogando, jogando a rabo Jogando, jogando a rabo, jogando, jogando a rabo Tchau, tchau